Beijos, tchau, tchau Pronto, mas arrasou, arrasou, arrasou Arrasou, mamis, arrasou Ficou muito bom Oi pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha do mundo do Steel Frame Hoje eu tô com uma participação muito especial A minha cópia A minha cópia não, eu sou a cópia dela É a minha mami Vocês lembram que eu já falei pra vocês Que meus pais trabalham com Dorael há mais de 30 anos E meu bem trabalha com construção civil Desde que, antes de estar grávida de mim Né mãe? Com certeza Você nasceu no pó de gesso Eu nasci no pó de gesso Então, pediram pra eu falar sobre Pintura de drywall E eu vou te falar que eu não sou muito especialista Mas minha mãe é super especialista Já fez vários e vários e vários treinamentos E já teve todo e qualquer tipo de problema Né não mãe? Conta pra gente, então O que você pode dar de dica de pintura para drywall Excelente Vamos lá Eu acho que a coisa que quem mexe com drywall Mais viu hoje em dia E sempre, desde que eu conheço drywall É o pessoal brigar O pintor bota a culpa no montador do drywall O drywall bota a culpa Eu já vi isso na obra, é verdade No acabador Fica um e joga pro outro E o drywall não fica pintado legal Não fica bom E ninguém tem a responsabilidade do filho feio E quando isso acontece? Existem alguns defeitos que acontecem Por erro do montador E existem outros por parte do procedimento de pintura Então vamos começar pelo montador O que o montador pode fazer de errado? O que ele tem que tomar cuidado É que na hora que ele tiver Emaçando, passando a massa de acabamento no drywall Ele não pode deixar um caroço virado pra cima E nem pode deixar faltando Na hora que ele tiver dando o acabamento Principalmente a última camada Gente, porque olha só O acabamento do drywall leva três etapas A massa da base A massa que arremata a fita E a massa final que abre a junta São três espátulas De 20, de 25 e de 30 E tem povo que não sabe pra que serve a espátula, né? Não E ainda diz que a culpa é que o caroço O pintor tem que se virar lixando aquele negócio Então tem que fazer o arremate com as três larguras Tem que abrir bem a junta Pra poder ficar uma junta bem disfarçadinha Pra poder não dar esse caroção que às vezes fica aparecendo E é verdade a história que se for bem disfarçadinha Não precisa nem de massa corrida no drywall? Depende do tipo de acabamento Porque o que que acontece? Brasileiro adora parede bundinha de neném Aquela coisa lisinha, lisinha, lisinha E brilhosa E se quiser esse tipo de acabamento Cara, tem que dar massa corrida Não adianta Agora, se você tá trabalhando com uma parede Com uma textura um pouquinho mais grossa Você tá trabalhando o acabamento da tinta mesmo Trabalhar com um rolo mais grosso Aí você pode trabalhar sem massa Mas e selante precisa sair? Vamos lá Selante é importantíssimo O que que acontece? É, na verdade O selador do drywall Ele tem que entrar Assim que o montador libera pra pintura Ah, é? É O pintor não pode Em hipótese nenhuma Dar massa corrida Direto em cima do papel cartão do drywall Não, 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 calma aí Então não tem que esperar 48 horas pra secar a massa E depois botar o selador? Secou Secou a massa Mas tem que esperar 48 horas Mas eu tô falando da massa do tratamento de junta do drywall Ah, tá Mas tem que esperar Qual do selo da massa do tratamento de junta pra botar o selante? Depende da temperatura Do local E da umidade E as 48 horas, é verdade? É Se você tiver num ambiente pior Normalmente, por exemplo Se for aqui no Rio de Janeiro Que é calor pra caramba 24 horas De um dia pro outro Já deu pra secar a legal Já dá pra botar selante? Já Já dá pra aplicar o selante O que que é importante o pessoal entender? Principalmente Quando você tá passando da etapa do drywall pra pintura Antes de passar qualquer massa corrida na placa De fazer qualquer coisa Tem que aplicar um selador Porque ele fecha os poros do papel cartão E ele ajuda a unificar as superfícies Senão você tem a superfície da massa misturando com a superfície do papel cartão Que são completamente diferentes É como se fosse a base do esmalte É Segundo problema que acontece A massa corrida Ela tem muita água E a massa corrida demora pra secar Se você pega a massa corrida E taca ela em cima do papel cartão Principalmente no forro O que que acontece? Aquele papel cartão Ele absorve a umidade E aquela água vai começar a ajudar O forro A dar bolha? Não A fazer barriguinha Quem já não viu Forro de gessoa cartonada Como você vai olhar É incomum Tá cheio de barriguinha É porque puxou a água? É puxou a água Não passou o selador E quanto tempo eu espero pro selador secar? É de um dia pro outro também ou não? Não, quatro horas Quatro horas Normalmente seco Ah, então é rápido, né? É, é super tranquilo Mas a massa corrida tem que secar bem A massa corrida tem que secar É o que? É 24 horas? 48 horas? 24 horas normalmente dá pra secar É suficiente Pra você lixar Tá Agora uma outra dica super importante Que o pessoal de pintura Ou quem tá pintando Não presta atenção E acaba gastando mais E tendo mais trabalho à toa É o seguinte Tem que respeitar O tempo de secagem Entre demãos Não adianta Você tá com a obra Super atrasada Quer sentar o couro na obra Aí você vai lá Passa a tinta Espera um pouquinho Foi lá Botou o dedinho O dedinho saiu seco Ele vai lá E passa a outra demão de tinta Descasca? Não O que que acontece? Na verdade Como Você tocar na tinta Não quer dizer Que ela esteja seca Porque por trás Ela tá úmida ainda Você quando aplica A segunda camada Na verdade Você tá misturando Com a primeira Você não fez duas camadas De tinta Não fez duas separadas Aí a parede fica manchada Não Fica manchada Não recobre direito Aí você tem que voltar E pintar de novo Gastar mais tinta Você tem que botar quatro demãos de tinta Exatamente É que o povo não espera secar direito Não Não espera secar direito Que babado Essas são duas São coisas super importantes Dicas que eu posso dar Pra ajudar pro pessoal Economizar dinheiro Economizar trabalho Economizar por rinhação com o cliente Porque às vezes você tá querendo entregar a obra Porra Mas tem que esperar Gente Cada tinta Inclusive na embalagem Vem escrito O tempo de secagem entre demãos Normalmente é de quatro horas Então pintou um ambiente Espera quatro horas Antes de pintar de novo Não interessa Você tá usando a tinta econômica A tinta estándar A tinta premium Todas elas precisam desse tempo de secagem Pra você ter um produto Mais bem acabado Mais bem pintado Gastar menos tinta E menos trabalho Eu acho que isso ajuda todo mundo E o lixamento Tem algum procedimento bacana? Tem Lixamento é outra coisa Que o pessoal costuma comer mosca Por quê? Ou ele pega a lixa E lixa com a mão Ou pega aquele taquinho de madeira Pequenininho Embrulha a lixa Lá naquele cotoquinho de madeira E começa a lixar O que que acontece? A mão da gente Ela faz força de um lado Faz força do outro E na hora que você vai lixar Você vai acabar lixando Um lugarzinho mais do que o outro Porque você apertou Porque o seu braço virou de um lado Virou do outro Então na hora de lixar Olha, gente Existem umas bases de lixamento Manuais Que você vai lá Pega a folha da lixa Prende nela E você lixa Você tem menos trabalho Porque você lixa uma área maior Mais rápida Ao mesmo tempo Fica mais retinho Fica mais bem acabado Lixamento em draó Ou você tem aquela lixadeira profissional Linda, maravilhosa É muito legal Que roda Parece uma estiradeira na parede Gente, eu fico apaixonada Juta a pozinha Ela é fantástica Ela é linda Mas para as nós mortais Que estamos sempre fazendo obra Gente, compra a lixadeira manual É uma basezinha super tranquila Ninguém vai morrer E é super baratinha É super baratinha Mas dá uma ajuda danada Na hora de você fazer O seu acabamento de draol É muito boa Então, viu pessoal Espero que tenham gostado Minha mãe é linda Maravilhosa Super esperta E super experiente Quando eu não sei Eu falo com ela E vocês tem que ser assim Quando vocês não sabem Vocês perguntam para alguém Que sabe, tá? Por favor Não vai pegar a opinião De outro leigo Pega a opinião De alguém Que tem 30 anos de experiência Agradeço Que vocês tenham botado Essa pergunta Que eu não sabia Porque nem sempre eu sei de tudo Eu já apresentei até O Carlos Gaspar Para vocês Que é também um mestre De obra muito antigo Que eu conheço Com a cara A cabecinha branca Tá certo? Comentem Curtam Se inscrevam E se ficou mais dúvida Deixa aqui Se quer que minha mãe Vem mais Deixa aqui Que eu chamo Que ela está aqui do lado Trabalhando comigo Tá bom? Pessoal Beijos Tchau, tchau